Música Boa tarde, neste Planeta Azul vamos falar de Sobreiro, uma árvore característica da paisagem portuguesa e que padece de uma nova praga, o imobiliário. A pressa de viver num ambiente mais rural, a sul do Tejo, está a criar destruições no montado de sobro e o sonho torna-se afinal mais urbano. Ironia do destino, legislação mal aplicada num país que é o primeiro produtor mundial de cortiça. A reportagem é de Sofia Leite. Este Sobreiro tem dimensões invulgares, mede à volta de 15 metros e a Copa tem um diâmetro de 27 metros. Razões suficientes para ser classificado de interesse público. E precisamente por ser uma árvore de porte tão raro, foi poupada ao fim a que as suas congéneres não escaparam. Derrubaram os outros Sobreiros, mais de 400, para poder aumentar a freguesia de Águas de Moura, Conselho de Palmela. A Câmara de Palmela e a Júlia de Freguesia, conscientes também da necessidade desta terra, para a construção de casas, para que os nossos jovens não partissem para outros locais, porque a população estava a envelhecer, porque os jovens não ficavam junto dos seus familiares, incentivámos os donos destes terrenos para esta construção. Segundo o presidente da Junta, Águas de Moura não tinha outros locais para onde se pudesse expandir. De um lado, reserva agrícola, onde a lei não deixa construir, do outro, um rio e à volta, montado de sogro. A única opção era aproveitar a parte desta herdade de 90 hectares, que estava mais próxima das infraestruturas existentes. Preferiram sacrificar as árvores a pretexto de fixar os jovens que migram para os centros urbanos. Este é um dos casos em que se abateram Sobreiros na margem sul do Tejo e que, na altura, gerou polémica entre defensores do meio ambiente, a população de Águas de Moura e a Câmara de Palmela. Se fosse um desbaste isolado, não seria motivo de maior apreensão. Mas os abates começam a tomar contornos preocupantes quando, um pouco por todo o lado, as manchas de sobreiros desaparecem e, no seu lugar, aparecem casas, condomínios privados, campos de golfe e outros projetos turísticos similares. Se o ímpeto do imobiliário não for travado, corre-se o risco de os sobreiros serem engolidos pelo betão e o idílio da casa de fim de semana. A questão está na dimensão em que este avanço, digamos, sobre os montados está a tomar. Não estamos a falar de uma casa ou outra, estamos a falar de vários empreendimentos, uns que ficaram pelo caminho, outros que estão a avançar. Estamos a falar de muitas centenas de hectares, no caso de alguns empreendimentos, de muitas centenas ou mesmo milhares de casas no conjunto total dos empreendimentos que existem para já e todos os que poderão vir a seguir. Isto é um processo que não está parado propriamente. E nesse sentido é que é o risco de que vejamos uma área das mais potenciais em termos de sobreiro no nosso país ser alterada face, digamos, a estes interesses imobiliários. A mais recente praga, que tem atacado o montado de sobre, parece ser a doença do condomínio fechado. Entre 1996 e 2000, mais de 17 mil sobreiros foram ilegalmente abatidos. Os cortes legais rondam os mil hectares por ano desde 1994. A construção da Ponte Vasco da Gama, um acesso que liga mais rapidamente as duas margens do Tejo, trouxe aos construtores e promotores imobiliários um novo território onde plantar os seus empreendimentos. Se o Ministério do Ambiente e o Governo e o Ministério da Agricultura não tiverem vontade política para os conservar, há vontade que os proprietários têm de os vender e que os preeculadores têm de os comprar, portanto não fica um único sobreiro aqui na margem sul, depois da construção da ponte. Um aviso de quem aqui nasceu e conhece bem estes lugares. Na verdade, são muitos os pedidos de abate de sobreiros que chegam à Direção-Geral das Florestas, a entidade a quem compete autorizar os cortes das árvores. Dos concelhos da região, a Câmara do Montijo parece ser a única a não querer ceder o montado face às pressões imobiliárias. Nós temos uma política muito definida no Montijo que achamos que os condomínios privados são para afastar. As denominadas quintinhas, sem ser em terrenos próprios para isso, e portanto os planos diretores municipais têm tratadas as áreas que são florestais e agrícolas, e portanto essas são para preservar. No vizinho concelho de Benavente, centenas de hectares de montado da antiga Companhia das Lesírias foram vendidos à Portugal, empresa do Grupo Espírito Santo. Para erguer a sua urbanização, que para já só existe no projeto, pediram um abate de 4 mil sobreiros. Ao lado, em Vila Nova de Santo Estevão, estão previstos dois aldeamentos, mais de 600 casas, um campo de golfe, uma barragem e mais um requerimento para corte de árvores. Para além da motivação de receitas, o município acha possível conciliar empreendimentos urbanísticos com sobreirão. Entendemos que era possível conciliar a zona de Santo Estevão com a defesa, portanto, do património natural e com a utilização, portanto, para empreendimentos turísticos que não possessem em causa, de maneira nenhuma, as condições ambientais e naturais. Assim, os empreendimentos turísticos que foram aprovados têm a ver com esta preocupação, isto é, não é possível o corte de árvores. Neste mapa do Conselho, vê-se, em azul, as áreas dos eventuais futuros empreendimentos que estão em zonas de montado. Isto aqui não tem nenhuma importância porque não há corte de árvores, nem pode haver. Nem pode haver. Isto não há porque esta Portugal está parada, por exemplo. Esta porque precisa de cortar, precisa de cortar 1800 e não sei quantos sobreiros. Quem não acredita na coabitação entre o homem e o sobreiro é Jorge Paiva, professor jubilado de Botânica da Universidade de Coimbra e um acérrimo defensor do ambiente. E às vezes perguntam-me, mas se essas pessoas que iam para aí não têm direito a um ambiente como as outras? Pois, para terem esse direito é preciso não derrubar. É preciso que o urbano, se quer ter o ambiente rural, não pode estragar o ambiente rural. Muitas vezes, esses empresários e eu, até autarquias que permitem esses derrubos de sobreiros, dizem que são os sobreiros que estão doentes e tal. E isso é muito fácil de demonstrar, que não são só os sobreiros doentes, como não é apenas a pequena quantidade que eles dizem, que é sempre uma pequena quantidade que deitam abaixo, com fotografias áreas, antes e depois, antes e depois. E se houvesse uma cartografia e um inventário atualizados das manchas de montado de sobro, sobretudo nas áreas que correspondem às pretensões imobiliárias, seria mais difícil cortar a revelia da lei. Na margem sul do Tejo, são estes os casos mais relevantes da epidemia que ameaçam o montado. O de Santo Estevão, o projeto da Portugal, o da Barroca d'Alva, o Rio Frio, Águas de Moura, o Lidl, o Eco Park, a Autostrada do Sul, onde foi preciso cortar cerca de 7 mil sobreiros e outra obra ainda em fácil construção, a futura Autostrada do Sul de Menavente, que passa numa vasta área de montado. Na Barroca d'Alva, a maior herdade do Conselho de Alcochete, o proprietário também tem desejos de rentabilizar as suas atividades agropecuárias com a indústria turística. José Samuel Lupi é um dos herdeiros de um gigantesco latifúndio, quase 2 mil hectares de terras. Na sua herdade, já se lançou na produção cinematográfica e agora vira-se para o turismo do luxo. Um futuro hotel rural com 27 quartos já se encontra em fase de recuperação. Numa parte dos terrenos não agrícolas, quer utilizar as condições naturais, assim como os passeiros e saltos a cavalo, aproveitando os seus conhecimentos e questros para atrair clientela sedenta de natureza. Mas para a parte nordeste da herdade, tem outro projeto com dimensões muito maiores. A ideia é vender 360 hectares para que um promotor imobiliário faça aqui mais um condomínio. Neste momento, o projeto encontra-se ainda em fase de estudo nos organismos que decidirão aprová-lo ou não. No caso de se concretizar, serão construídos neste local dois hotéis com 650 quartos, mais de 600 moradias, perto da barragem dois campos de golfe de 36 buracos, mais o serviço inerente a um empreendimento desta envergadura. Nesta planta do projeto vê-se, em verde, a área onde está o montado de sobro e é exatamente onde se prevêem os lotes e os arruamentos. Dificilmente se entende como será possível não abater sobreiros. O projeto foi feito por uma equipe que teve o cuidado, tanto no traçar das ruas como na parte da localização do golfe, das pistas de golfe e na localização dos vários lotes, procurar exatamente as zonas menos arborizadas. Mas acha que será possível construir sem cortar nenhum só sobreiro? Pelo menos a ideia é não cortar nenhum sobreiro. Mas acha que será possível na prática? Acho que sim. Resta também saber como é que se poderá manter a produção de cortiça no montado fracionado em lotes. Acha que continua a haver produção de cortiça no meio do empreendimento? Irá cortar-se, tirar a cortiça e fazer... Acho que sim, porque o sobrenato é necessidade que a cortiça seja tirada. Porque não quer dizer que seja tirada de 9 a 9 anos, ou que de 10 a 10 anos, mas ainda isso os próprios proprietários dos lotes. Interessa-lhes ter os seus espereiros tratados da melhor maneira, não é? Se forem utilizados para outro fim, como vocês já viram aqui, com fracionamentos de propriedades com 12 e 15 hectares, não têm qualquer utilidade agrícola. Está tudo à venda. E está à venda, não para ser utilizado em termos agrícolas, mas para transformar o uso do sol em sol urbano ou sol turístico. É também um património de inegável importância ecológica que está em risco e que será impossível manter intacto com estas novas populações. Até associações estrangeiras estão preocupadas, como a Royal Society for the Protection of Words, a Organização Britânica para a Proteção das Aves, que já alertou. 42 espécies de aves dependem dos montados e é a nível europeu que se poderá perder um importante património. O montado de sobreiro, neste caso específico, é dos ecossistemas mais ricos que temos no nosso país. Digamos, em conjunto com as zonas úmidas, são os ecossistemas mais importantes. E estamos a falar de ecossistemas que são, digamos, peculiares, enfim, ao sul, sudoeste da Península Ibérica e um pouco norte da África. Portanto, são ecossistemas que importa preservar e que têm uma diversidade, não só florística, mas faunística, que albergam muitas espécies, algumas delas raras, tanto no contexto nacional como até europeu, que importa preservar. Graças aos seus mais de 700 mil hectares de sobro, Portugal é o maior produtor e exportador de cortiça no mundo. Se a produção diminuir, o país pode perder a sua posição de líder de mercado da rolha de cortiça. Concorrentes de peso já entraram em cena, o principal inimigo é o plástico. O vinho engarrafado é essencialmente consumido por países industrializados, países com um bom nível de vida. Portanto, são exatamente esses países e esse tipo de consumidores que cada vez se interessa mais por proteger os bens naturais. Portanto, essa tem que ser a grande bandeira da cortiça, é apresentar-se ao consumidor como um produto da floresta, portanto, um produto natural, e de uma floresta muito especial, que é uma floresta que dá um produto completamente renovável, porque nem sequer implica o abate da árvore, ao contrário de calúnia que alguns setores do plástico, inclusivamente, tentam pôr, que os vândalos lá do sul cortam as árvores para fazer rolhas de cortiça. À frente de um projeto internacional para o estudo e a proteção do sobreiro, Carolina Varela sabe que a luta entre a cortiça e a rolha sintética pode ser remida. Se Portugal perder esta batalha, é a própria sobrevivência do montado de sobro que está em questão. O setor do plástico lançou no mercado uma rolha que pode enganar até aos mais habituados à cortiça. É praticamente impossível distinguir a imitação de plástico da verdadeira rolha de cortiça. Para que o consumidor não se deixe enganar pelos sintéticos, a investigadora propõe que se coloque no exterior das garrafas de vinho o logotipo com a palavra Cork. Um símbolo que seria a garantia que a rolha é de cortiça. É esta mais-valia económica que garante o futuro do montado de sobro. Uma das zonas onde existem dos melhores montados do país é a de Ponte Sor. A cheneca do capção é uma das herdades de onde se tira cortiça de muito boa qualidade. O proprietário aprendeu as técnicas que aplica na sua exploração convier a natividade, o pai da sobrecultura e mundialmente reconhecido. A nova legislação de proteção ao sobreiro e azinho inquieta alguns dos grandes proprietários florestais que temem que não os deixem gerir os seus montados de acordo com estes métodos de poda e desbastes que utilizam há anos e que acham os mais adequados à boa gestão do sobreiral. Os produtores não estão sendo protegidos. E se vêm com estas medidas, nós estamos altamente prejudicados. Deixamos ter iniciativa própria, estamos sujeitos às inspecções de pessoas que são até alheias a estas coisas todas da produção de cortiça. Interessa-lhe a natureza? A mim também me interessa a natureza, mas interessa produzir em condições. A Senada parece capaz de quebrar a que é tudo do sobreiro no Alentejo, mesmo não se pode dizer das zonas de maior pressão imobiliária. Por isso, os ecologistas ainda acham a lei demasiado branda. Consideram a cartografia atualizada indispensável e insistem em criar reservas de montado como existem reservas agrícolas, para que sobreiros e sobrecultores não se tornem numa espécie em vias de extinção. O sobrecultor é uma pessoa que tem um determinado tipo de vida. Tem que ser um indivíduo muito paciente, porque os rendimentos só são gerados de nove em nove anos. Há que ter muito cuidado com a gestão dos seus montados e dos seus sobreirais. Há que não comprometer o património durante esses nove anos. Há que se esperar pelo rendimento. Porque, conseguindo, ser sobrecultor é mais uma maneira de estar na vida do que propriamente um meio de obtenção de riqueza. Se este património secular ainda existe, é porque a vontade de proteger o sobreiro não é uma iniciativa recente. Já no tempo dos visigodos, um código impunha severas penas aos que incendiassem montados e, em 1310, Dom Diniz escrevia numa carta que se não façam danos nos sobreirais. De facto, o montado, um dos mais equilibrados ecossistemas do planeta, que alberga a mais rica alvifauna do país e uma vegetação única, merece ser defendido. Os condomínios são uma moda recente e fabricá-los pode, em semanas, destruir árvores centenárias e acabar com 800 anos de defesa do sobreiro. A nova legislação da proteção do sobreiro e a zinheira apenas permite o abate em situações excepcionais. Obras de imprescindível utilidade pública, pensemos em autoestradas, e implantação de empreendimentos de relevante interesse para a economia local. Em estúdio no Planeta Azul, a doutora Helena Freitas, dirigente da Liga para a Proteção da Natureza, e o engenheiro Vítor Barros, secretário de Estado do Desenvolvimento Rural. Ambos, boa tarde. Afinal de contas, o que é considerado de relevante interesse para a economia local? São empreendimentos agrícolas que têm culturas que geram emprego, que geram valor acrescentado superior, digamos, ao montado, que não são ovo de ajudas e que, no fundo, não têm alternativas de localização. Portanto, no fundo, esta legislação não permite a construção e urbanização? Não. Isto é apenas para empreendimentos agrícolas, sei lá, de vinha, olival, pomar, coisas deste tipo, que são culturas que não são subsidiadas. E são sempre pequenos projetos, porquanto nós apenas deixamos a bater, se o agricultor for um bom gestor do montado que tem à sua guarda, e montado aqui não só de sebrejos, mas também das dinheiras, uma pecha que não é aqui tratada no programa, também estamos preocupados com esse tipo de montado, e apenas deixamos a bater, como eu dizia, 10% da área que ele tem de montado, ou no máximo 20 hectares. Mas, Sr. Engenheiro, nesse caso não seria mais prático dizer, pura e simplesmente, que não vale a pena entregarem projetos ou fazerem projetos de urbanização, visto que ela já não é permitida? Exatamente. Portanto, a filosofia desta lei não é para, digamos, urbanizações ou projetos desse tipo. No fundo, nós apenas concedemos os chamados cortes de conversão da área de montado, por imprescindível utilidade pública, ou seja, para a concessão de autostradas, como disse, ou centro de saúde, ou então de projetos agrícolas, de relevante interesse para a economia local. Doutora Helena Freitas, esta legislação agrada aos ambientalistas ou não? Portanto, esta legislação, de facto, é mais positiva que a anterior, pelo menos no sentido em que vem, sobretudo porque vem interditar a alteração do uso do solo. Portanto, isto é positivo no conteúdo da lei, mas a verdade é que acaba por ser algo restrita, portanto, menos ambiciosa, no sentido em que, de facto, protege, de facto, o sobreiro, protege o indivíduo, protege a árvore, mas, de facto, não consigna a área. Portanto, e é neste sentido que nós pensamos que podia ter sido e pode ser um pouco mais ambiciosa, no sentido, em particular, nas zonas, como foi, aliás, visível na peça, nas áreas que são especialmente apetecíveis do ponto de vista urbanístico, como aquelas áreas metropolitárias de Lisboa e o eixo, todos os eixos rodoviários principais de acesso a Lisboa, de facto, nessas áreas pensamos que só haverá, só será possível proteger, de facto, o montado consignando a área. Portanto, obrigando, digamos, a uma cartografia rigorosa e, talvez, inclusivamente, portanto, foi também apontado na peça, algo semelhante à Reserva Agrícola Nacional, de facto, à consignação da área, portanto, interditando, de facto, a alteração do uso do solo nestas áreas. Pensamos que só assim, em rigor, se consegue a proteção. Mas, digamos que, globalmente, de facto, a lei é positiva. Deu-se um passo em frente. Deu-se, no sentido em que se vem interditar o uso do solo. A nossa preocupação é que, portanto, não se consiga, de facto, implementar esta obrigação e, precisamente, por dificuldades que depois existem de natureza prática, de levar a lei à sua concretização. Porque, na prática, aquilo que se vai verificando é que, pontualmente, conseguem-se pequenas coisas, pequenas autorizações. Por exemplo, estas questões do empreendimento agrícola. É evidente que eu percebo o objetivo por parte do Ministério da Agricultura. É evidente que isto tem que vir contemplado. Mas, depois, na prática, isto pode, de facto, ser uma abertura, infelizmente, para que outras coisas aconteçam. Precisamente porque haverá sempre dificuldade, depois, em acautelar essas mesmas situações. E, a propósito da fiscalização, Sr. Engenheiro, como é que é? Temos 700 guardas florestais em Portugal. Consegue-se fiscalizar toda a área do montado em Portugal? Sim. Antes de lhe responder diretamente à sua pergunta, não perdendo muito tempo, gostava de dizer que, relativamente a esta última questão posta pela professora Helena Freitas, que não pode ser desafetada do uso agrícola. Aquilo que nós permitimos, debate para o uso agrícola, não poderá ser desafetado do uso agrícola durante 25 anos. Portanto, há muita garantia de que não é, digamos, nenhum subterfúgio para haver empreendimentos turísticos, ou seja o que for. Relativamente à questão que me põem, nós, efetivamente, temos 700 guardas florestais. O quadro é maior, podemos vir a aumentar. Inclusive, fizemos um descongelamento agora de mais 80 guardas florestais. Enfim, se me diz, não posso ter um guarda atrás de cada sebreiro, porque temos milhões de sebreiros em Portugal, mas nós hoje temos cartografado, e era outra questão aqui posta, nós hoje sabemos quais são as áreas onde há polémica, as áreas que coincidem, de montado coincidem com zonas edificáveis nos PDMs, na zona sumos, porque este problema não é um problema, diria, demasiado dramático, porque a questão põe-se em 5 conselhos, ou 6 conselhos, da Margem Sul, Bonavento, Palmela, etc., Setúbal, etc., põe-se e põe-se numa pequena área de 2 mil hectares. E aí que se concentram... Exatamente. E nós temos, quer dizer, sabemos quais são as áreas, elas estão cartografadas, sabemos quais são as áreas onde poderá haver polémica, e portanto temos alguma fiscalização dirigida para estes locais. Portanto, está tudo mais ou menos sob controle? Exatamente. Nós temos a situação sob controle. Doutora Helena Freitas, Sr. Engenheiro, obrigada por terem vindo ao Planeta Azul. Os sobreiros preocupam também os artistas. O Planeta Azul descobriu em Montemoro Novo um defensor original de sobreiros. Manuel Casabranca é um pintor ecológico que se dedica exclusivamente à pintura de sobreiros. E naquela região, os tiradores de cortiça sabem bem o que tem sido o abate indiscriminado de sobreiros. Montemoro Novo. Encontramos-nos num montado, à primeira vista. Se lançássemos um segundo olhar artístico, veríamos uma montagem, uma mega instalação de sobreiros. É essa a perspectiva de Manuel Casabranca, pintor de sobreiros. Não pintor da risca branca, que essa é a morte anunciada da árvore. Em tela fixa uma natureza que quer viva, fixa uma ideia ecológica que desenvolve no baloiço do pensamento, como lhe chama, perto do seu ateliê. O sobreiro é um símbolo. É um símbolo das árvores que são abatidas na Amazónia, das árvores que são abatidas por esse planeta, nos vários ecossistemas que são destruídos. Há oito anos que começou a dedicar-se exclusivamente à pintura de sobreiros. Escolheu o enquadramento natural para os seus quadros. Ficção e realidade sugerem-se complementarmente. Um olhar alentejano em que o sobreiro é uma árvore com dimensão humana. Foi necessário, se calhar, afastar um pouco dessas árvores, desta vivência, para começar a sentir essa necessidade e a perceber a importância que teria pintar estas árvores. Porque eu acredito na pintura que tem uma mensagem, que tem que dizer coisas. Porque pintar só por pintar é como fazer coleção de selos. Descortiçados, os sobreiros quase que simbolizam a natureza nua, exposta. Uma exposição que atrai, como visitantes, os tiradores de cortiça no intervalo do almoço. Ponha-nos na imaginação de que mais tarde, por aquilo que se tem vindo a ver através de muitas coisas que se tenha feito, o sobreiro pode acabar. E ao sobreiro acabar fica uma imagem, embora um bocado diferente, mas fica a imagem da árvore que já passou. Mas os quadros querem-se como prova real da existência do montado, de uma realidade que ainda permite a fusão de olhares. Se a mensagem passou, os quadros na sua moldura natural do montado podem agora ser desmontados. Para a semana, o planeta azul mergulha no futuro de outros terrenos virgens cobiçados pelos empreiteiros. Estamos a falar das costas Alentejana e Vicentina, onde dizem os entendidos que ficam as melhores praias do país. De Sagres à Comporta fizemos uma longa viagem pela beleza e pelos problemas que Dom Henrique estava longe de imaginar. Boa tarde, até para a semana. Boa tarde, Boa tarde,